O goleiro, na frente as esperanças estão com o Wallace, o atacante já fez dois gols no campeonato, agora no próximo jogo contra a Sérgio, dentro de casa, quer mais uma vez balançar as redes. A expectativa é de gols, né? Jogo em casa, a gente quer ir pra cima. O jogo de ataque vem pra romper, de qualquer jeito o Caio já meteu pra ponta direita, o Wallace acredita, vai pra cima, antes dele vai chegar na marcação, o Wallace vai pra lá, rouba a bola, não tem ninguém na assessoria, o Wallace tá sozinho, tem que chegar mais gente, ainda ele vai tentar, jogado de efeito, a bicicleta, a motoca vai cruzar, a bola colocada pro gol. O peixe, o peixe, o peixe, o peixe comemora, e o pardense no vira-vira, Ricardo. Sensacional, a virada do peixe, o Norberto, o Wallace, não tinha com quem jogar, ele foi pra jogada individual, e aí, deu uma lampreta no jogador da equipe do Farrou. O treinador, o treinador, o treinador, o treinador, o treinador, o treinador, a marcação, entregou o grande e morra pro Wallace, pode ajeitar, escolher como bater, vai pro treinador, vai pra cima da bola, vai colocar pra meta. O treinador, 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 o Tchau! Uma maravilha de tabela, três, sem marcação, toque pra lá, toque pra cá, Wallace, é gol de quem sabe fazer uma bomba no... Sai jogando o Anderson, lá e carregando a bola, preençou na boa, preençou na boa, Rafael levou a bola, melhor, levou pro campeonato, ganhou pro Wallace, o hora do Abafa, trabalha o Wallace pra Rafael, torcedor jogando junto, bola pra esquerda, pro Thiago Matos, tem que ser agora, cruzamento aconteceu, cabeçalho pro gol! Tchau! Uau! 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 Uau, Wallace! Eu disse, tem que ser agora, o torcedor entendeu e jogou junto, foi massa, foi massa o time do Peixe com a galera, e faz a festa, 47 minutos de partida, Wallace, aparou, testou, jogou, Ah, faltou entrar com o bala e tudo, Brat, vira, vira, colocar o Peixe na frente do poderoso, ai moré, que coisa, você vai conferir na 790, Universal, a quantidade da sua vez é pra você ver que a vida é um paraíso, olha, um Peixe no campo de ataque, na rola metida pra área, pra batida apresada, vai assombrar pro Wallace, colocou! Uau! 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 Uma grande confusão, uma bola que foi chuteada, foi amassada! Chuteada de novo, amassada de novo, sobrou onze de partida, onze de partida, e segundo temporada, sobrou para o Wallace, aí não tinha mais o que fazer, é, tranquilidade perna esquerna, em cima da risca da pequena área, de frente pro crime! É só matar e ele batou 11, eu repito Wallace Mata o jogo Tá vivo o time do Peixinho Wallace É o nome do gol, Ricardo Tá vivo o Rio Pardense Com o artilheiro do Peixinho Jogado do Thiago Matos Mais uma dele Caíra dividido, ele bateu A Peixinho A sorte que chegou no Paulo Henrique Tentou a passagem no meio de dois Faltou na frente Bola metida pra ponta Pro Wallace Pode apontar, pode bater Bateu cruzado 13 minutos de partida 13 de partida O ano é 2013 O Wallace Recebeu na direita Ajeitou Mirou Olhou Fuzilou Graçadinho Graçadinho Camisa 9 Tem que fazer assim Primeiro lance Trabalhado do jogo Liberdade para o Wallace Ponta direita Área dentro Pico pequeno Do grande área Uma porada Nada mais Pra família Fazer não ser buscada Bola no fundo da rede É o Wallace O segundo gol Duas vezes Fim de jogo Vem lá pela esquerda Que toca mora Na frente Olha aí O esquerdo Olha pro gol Olha o gol Gol Do Maracajú É do Maracajú É do Maracajú É os 46 O bolo que veio da esquerda O garoto O garoto Alas Duas vezes Tentou Botou lá dentro Faz Mark 1 C de 0 E acaba o primeiro tempo Fim de jogo Música 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 A zaga do time bobeou e o atacante Wallace do Maracajú abriu o placar. Música 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 Música